o pessoal gravar um vídeo aqui é explicativo é sobre a a marcha lenta da máquina que a gente às vezes o pessoal liga a máquina fala assim a máquina tá acelerada tá rodando a lâmina sozinha eu ligo a máquina já gira a lâmina tá com defeito que que eu faço não é defeito gente isso aqui todo mundo que usa roçadeira tem que saber fazer isso motor gasolina pessoa tem que saber fazer isso então aqui ó é o seguinte aqui ó eu falo pessoal lá é eu já fiz um vídeo aqui mostrando nesse parafuso aqui ó filma aqui cinegrafista aqui ó esse parafuso aqui que é o parafuso da regulagem da mistura ar combustível ele é que regula a dosagem né o tanto que o ar mistura com o motor ter força economia assim funcionar perfeito é aqui geralmente o pessoal vai girando ali para regular a marcha lenta não pode é aqui ó é muito simples o vídeo é objetivo e curto filma aqui de filma cinegrafista aqui ó aqui ó filma tenta pegar esse parafuso aqui ó aqui ó esse aqui ó tá vendo esse parafuso aqui qual é a ciência do negócio eu vou explicar a ciência do negócio para vocês para vocês entenderem como que funciona aqui ó vou apertar o acelerador volta volta aqui não volta ali pode voltar aí aqui ó acelera ó o que que acontece quando acelera tá vendo ó quando eu quando eu acelero ele vai e volta aí o que que esse parafuso aqui faz quando aqui tá tudo acelerado e aqui não tá nada acelerado esse parafuso ele é um batente se você apertar ele você vai mecanicamente acelerando a máquina vai acelerando 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 então aqui que você você vou apertando a marcha lenta dela vai ficar mais acelerada você se você for apertando ele todo ela fica com o acelerador no máximo travado então que você vai fazer com o motor funcionando você vem aqui ó vem voltando ele para deixar ela mais lenta mais lenta mais lenta para ficar com aquela lenta bem assim ó plá 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 lenta tranquila entendeu que não é aquela lenta acelerada é só isso é aí no caso se você voltou ele e esse cabinho aqui ó ele começou a sair tá vendo que ele tem ele fica preso dentro da cavinha aqui ó ele tá preso dentro da cavinha aqui ó para ele se ele começou a sair aqui tem outra regulagem tá vendo aqui é uma rosca aqui você vai girar você gira e ele vem esticando o cabo também então isso aqui é para quê para deixar o cabo tensionado certinho tá vendo o cabo tá tensionado e aqui voltou quer ver agora eu vou ligar o motor da máquina para vocês verem isso ao vivo na na prática então aí vai eu sempre indico com o botão de ligar carburador a bolha tá cheia jogador para baixo para não correr o existe afogar a máquina vou ligar ela aqui ó E aí e aí oi eu Zuginho acelerar não A marcha lenta Vou voltar Quanto mais eu volto Mais lenta ele fica Então pessoal Esse vídeo aqui é pra você que tem roçadeira De qualquer marca, qualquer roçadeira Do planeta, você quer regular a marcha lenta É assim que faz, é muito simples Principalmente a nossa E da leve preço Na Kazak E se você precisar futuramente de Comprar a máquina É só entrar no nosso site leveprezo.com Que lá tem as máquinas com 10% de desconto No site ainda, tá? E a compra é dentro da plataforma do Mercado Livre Você acessa leve preço, clica em comprar Já abre o Mercado Livre, a compra segura Pode abrir reclamação, pode devolver se não gostar Tudo de graça E uma coisa importante também é isso aqui A chave que vem na máquina Vem essa peça, você pode Usar do lado Philips Do lado Philips, padrão Philips E do lado Fenda É só virar Então virou aqui Você já tem a ferramenta toda Pra mexer na regulagem da máquina No bom funcionamento O próximo vídeo que eu vou fazer É ensinar a leitura de vela Vou ensinar a tirar a vela E mostrar pra vocês O que é uma máquina Bem regulada e mal regulada Pela vela você sabe O importante é Todo dia vai usar a máquina Liga a máquina Faz a regulagem direitinho Bonitinho, igual ensino Regulagem da mistura ar e combustível Regulagem da marcha lenta Você vai trabalhar com a máquina legal Vai ter máquina pra muito tempo E vai saber o que tá acontecendo Com o equipamento Saber usar a máquina Saber o que que é Não usar assim no susto O cara às vezes puxa a cordinha aqui E não sabe nem o que tá acontecendo Se a máquina ligou Não ligou Por quê Então aqui você já entende Você vai saber tudo O que se passa Beleza? Então segue lá Dá um like no vídeo aí também Canal aí Leve preço Acesse o site lá E compra a máquina Gente, valeu!